Abre o jogo pela direita, Filipinho, levantamento, toque de cabeça, bola parada, levantamento na marca do pênalti Mas a verdade é que já tivemos aí duas finalizações do Gipão, o Confiança desce com o Líder Ele fez o não, Betinho bateu pro gol Subição em setaque aqui do Sergipe, que desce pela esquerda mais uma vez, aí Obina, balança pra cima da marcação, pedalou, tenta a linha de fundo, cruza bem Confiança completa, seis atletas principais, olha o Lúcio Bola vai pintar na área da equipe do Confiança, Ian Barreto, perna esquerda nela, levantamento na marca do pênalti Jefferson Souza tenta fazer a catimba, Diego Aragão na bola, partiu, bateu Claudinho é destro, caminha lentamente, bateu Parado na linha da meia lua, lá vem Arthur, perna direita, bateu Autorizado, Betinho, perna direita, bateu Respira fundo Natan, perna direita, bateu Não tomou muita distância, ele contra Igor Leonardo, Ian na bola, perna direita, bateu Reto, contra Jefferson Souza, o primeiro canhoto da sequência, não toma muita distância, vai reto pra bola Ian, perna esquerda, bateu Léo posicionado, lá vem Léo, bateu Traz Jefferson Souza, Robina, perna direita, bateu Vem pra bola, perna direita, Luizinho Na final das finais, Erivelton na bola, perna direita, bateu Nos pés de André Lima, ele contra Igor Leonardo, autorizado André André Lima, caminha lentamente pra bola, perna direita, bateu Gol, 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 gol Gol, 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 gol